Olá, meninas lindas lindas, gatonas, voltamos aqui de volta, né, e voltamos, eu prometo que vai ser bem rapidinho, tá bom? É que eu tô fazendo aqui o meu tapete aqui da Minnie, né, que não sei se você já tinha visto, porque eu tava fazendo ele, postei até aí no Instagram agora a nossa foto, né? Ah, se por acaso vocês não seguem a gente ainda no Instagram, faça parte lá também, tá bom? Então, é arroba, dane, tracinho, né, que é aquele tal de underline, tal agarca, tá certo? E lá você vai ver as nossas fotos, eu ponho as fotos dos tapetes das amigas lá também, né? Mas tem um mosquito chato aqui, eu já fiz ele, olha ele, atrapalhado, quer aparecer no vídeo. Gente, então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá ficando a minha Minnie. Esses daqui são dos desenhos que a gente tá fazendo agora e eu tô mostrando pra vocês. E essa aqui é só uma dica, eu vou fazer esse vídeo e vou fazer o outro depois que eu vou estar mostrando pra vocês, né? Eu fiz o meu ursinho puff, né, vocês viram, né? Ah, deixa eu falar, muito prazer, eu sou a Dani, tá bom? Seja bem-vinda aqui no nosso canal. E se inscreve aí, tá bom? Por favor, se inscreve aí, aperta o seu dedinho aí, ativa o sininho também, tá bom? Combinado? Gente, eu tô fazendo aqui a minha Minnie. Esse lado ficou muito bonito, vocês estão vendo? Eu até fiquei aqui em vermelho, né, fiz... Quando eu falo uma linha só, é que no meu preenchimento, ó, vocês estão vendo? Eu fiz uma linha só de preto, ó, vocês estão vendo? O contorno eu fiz com uma carreirinha só, né, ó, tá vendo? Uma carreirinha só, né? E aqui também. E mais aqui na frente dela, não se vê muito o detalhe. Daí talvez você tá fazendo o seu aí, você fala assim, Dani, eu tô fazendo o meu aqui também, mas o meu não dá pra ver bem o desenho do direito, né, que nem aqui no olho. O que a gente pode fazer, gente, é só a gente aumentar a largura do nosso contorno, tá bom? Vai aparecer mais o desenho, tá certo? E eu vou fazer aqui nesse meu aqui, no próximo vídeo vocês vão ver ele já com o próximo contorno, tá bom? Esse aqui, vocês estão vendo, só tá com contorno. Aqui em cima eu até que vou deixar, porque tá bom, mas aqui no olhinho dela eu vou fazer com mais uma carreirinha. Vocês estão vendo que só tem uma carreirinha aí, né, ó? Eu vou fazer mais uma carreirinha e aqui também na boca dela eu também vou fazer mais uma carreirinha, no sorriso bem grandão dela, né? Porque aqui do outro lado, ó, como vocês estão vendo, ó, dá pra ver que é a mini? Lógico que dá pra ver, né? Mas eu quero que realça mais o olho dela aqui assim, tá certo? Então eu vou fazer mais um contorno. É isso aí que eu queria passar aqui e falar pra vocês, mostrar pra vocês. Caso o seu desenho falasse, Dani, meu desenho não dá pra aparecer muito desenho, é se ela você aumentar a largura do seu contorno. Porque isso depende muito do, vamos dizer assim, do desenho, né, desenho grande ou... E esse aqui eu fiz, ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos aqui comigo. Vocês lembram do puff que eu fiz? Olha só ele aqui, eu fiz ele com um contorno só, até meio escuro aqui, né? Ó, ele só tem um contorno, ó. Olha aqui, ó, só... Isso aqui é só um contorno, é igualzinho aquele lá, né, ó. E olha só como que ficou, né? Ficou bem bacana, né? E... E a nossa mini aqui, eu fiz ela com um contorno só, mas eu tô reparando assim que no olhinho dela tá faltando um pouquinho mais de largura ali, então a gente vai fazer isso aí, tá bom? Daí no próximo vídeo a gente, então... Ó, tá até que bonitinha, né? Dá até pra ver já, dá até pra ficar assim, gente. Mas esse lado aqui fica muito perfeito, né? Fica muito perfeito. Fiz a boquinha dela, o lacinho fiz em vermelho com os traços pretos. Ó.